10 a 8, 10 a 8, o Vitória é uma eliminação do título, Tomateiros há duas corridas de se manter vivo na partida e forçar o Vitória aí pro bastão Olha lá, e agora? Será que vai ter eliminação? Será que vai ter eliminação? Acabou e o Vitória é do Espírito Santo! É campeão da décima edição do torneio nacional de beisebol, categoria Amador, eliminado pelo defensor direito da equipe do Vitória Fim de papo! A equipe do Tomateiros foi muito valente, muito guerreira, mas não adiantou Tomou fume, tá aí então, ele conseguindo a eliminação e muita festa, acompanha aí, festa dos jogadores do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, do Vitória A galera louca, louca, louca no campo, tá aí então, título garantido, título vai pro Espírito Santo